A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, sede ESC, anuncia a realização de dois novos concursos públicos, que tem por objetivo o preenchimento de até 6.641 vagas destinadas à contratação de profissionais com formação em nível superior. A prova de conhecimentos habilidades está prevista para acontecer nos dias 22 e 29 de setembro de 2024, e contará com questões de conhecimentos gerais, específicos e didático-pedagógicos, dependendo do cargo.